Uma Europa sem barreiras, mesmo com dezenas de línguas. O escultor tcheco David Cerny e outros artistas do país brincam na arte com as características das nações europeias. E o melhor, tudo está exposto na sede da comunidade em Bruxelas. Na visão desse grupo de artistas, a Alemanha é a terra de estradas. A Dinamarca é o país do lego e a Romênia, bom, nem precisa falar. Não há ofensa em lembrar que a França é o país das paralisações e protestos ou que a Itália só pensa em futebol. A brincadeira não deve causar qualquer problema diplomático, já que nenhum país escapou do olhar exagerado do artista tcheco. Obrigado. Obrigado.